As políticas para as mulheres foram discutidas em reunião de ministras e altas autoridades do Mercosul. A repórter Carolina Becker tem mais informações. Carolina Becker, boa noite para você. Bom, quais foram os temas tratados neste encontro? Olá, Aline, boa noite. Neste encontro foi definida a realização de uma pesquisa sobre o uso do tempo pela mulher. A gente vai conversar agora com a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Minicucci. Boa noite, ministra. Qual é o objetivo dessa pesquisa? Como ela vai ser realizada? Boa noite, boa noite a todos os espectadores. Essa pesquisa é fundamental porque ela vai identificar o tempo gasto no trabalho doméstico por mulheres e pelos homens e o tempo gasto no dia por mulheres e homens fora do lar, fora do espaço doméstico. Por que isso? Porque sabemos que ele é muito diferenciado e muito desigual. E nós queremos saber como isso impacta nas políticas públicas ou melhor, como nós podemos utilizar essas informações para melhorar as nossas políticas públicas que vão melhorar a qualidade de vida no cotidiano das mulheres. Que outros temas foram debatidos? Olha, um outro tema muito importante é a participação política das mulheres. Vimos que em todos os países do Mercosul, a despeito de termos três mulheres presidentas em três países reeleitas, isso não tem a mesma significância no parlamento. Então ainda é muito baixo a participação das mulheres nos parlamentos do Mercosul. Queremos saber por que e quais os mecanismos nós podemos desenvolver coletivamente para incentivar a participação. Já decidimos que a lista paritária para as eleições legislativas é fundamental. Outro tema importante, fizemos uma avaliação das diretrizes, da implementação das diretrizes dos objetivos do Milênio no âmbito do Mercosul. Então vimos que, mesmo tendo o quinto objetivo do desenvolvimento sustentável, só sobre gênero, que é fundamental que os outros 16 objetivos incorporem a questão de gênero para transversalizarmos essa perspectiva. E, finalmente, discutimos também a avaliação de como o Mercosul incorporou as diretrizes de gênero, tanto no âmbito das suas atribuições, e vimos que incorporou bem várias temáticas, como direitos humanos, o PES, o Plano Estratégico de Ação Social, incorporou a perspectiva de gênero. Muito bem. Temos desafio? Temos. Só existe desafio quem faz alguma coisa. E, finalmente, nós temos duas mesas temáticas, uma sobre violência contra as mulheres e outra sobre autonomia econômica das mulheres e agora criamos a terceira, que é sobre participação política das mulheres. Esta é a sexta reunião. Como que foram as outras, né? Como que foram esses trabalhos, essas experiências? Foram ótimas. Durante seis anos avançamos muito no Mercosul, como já disse, institucionalizamos a questão de gênero como política pública e como um tema feito a todas as áreas do Mercosul e agora o Brasil passa a presidência pro tempore, que é de seis em seis meses, igual aos chefes de Estado, para o Paraguai. Eu tenho consciência tranquila que o Brasil fez o melhor que podia e nós somos referência no Brasil, no mundo e no Mercosul nas políticas de enfrentamento à violência e nas políticas de autonomia econômica das mulheres. Obrigada, ministra, pela entrevista ao vivo. Eu que agradeço. Aline. Ok, ministra, Eleonora Menicucci, ao vivo aqui no NBR Notícias. Muito obrigada, ministra, e muito obrigada também, Carolina Becker, pelas informações ao vivo.